Verdade e Vida Um momento de reflexão e inspiração para a sua vida Um programa da Igreja Presbiteriana do Brasil Verdade e Vida Com o pastor Hernandes Dias Lopes Nós estamos começando mais um programa Verdade e Vida Um programa da Igreja Presbiteriana do Brasil E eu quero manifestar nossa gratidão, nosso carinho a você que está nos assistindo A sua família, o apoio, as orações Deus abençoe sua vida Hoje nós temos um assunto muito importante para conversar com você E o tema que eu vou tratar hoje é uma pergunta ao seu coração Você está cheio do Espírito Santo? O Espírito Santo Somos a família, centro da missão Família, coração da missão Tema do Congresso Regional Apecom Centro-Oeste Palestras com Augustos Nicodemos, Obedes Júnior e muito mais Louvor, Carlinhos Veiga Participe, Congresso Centro-Oeste Apecom De 20 a 22 de novembro Hotel Paraíso dos Sonhos, Corumbá de Goiás Informações e bb.org.br Família é o coração da missão Nós vamos tratar do assunto de hoje à luz de Efésios, capítulo 5, verso 18 E não vos embriagueis com o vinho no qual há dissolução Mas enchei-vos do Espírito O Paulo, quando escreveu a sua carta aos Efésios Trata de um dos assuntos mais importantes do cristianismo A plenitude do Espírito Santo E ele escreveu assim Não vos embriagueis com o vinho no qual há dissolução Mas enchei-vos do Espírito Há aqui nesse texto uma semelhança superficial e um contraste profundo A semelhança superficial é que uma pessoa embriagada com o vinho E uma pessoa cheia do Espírito Santo Estão tomadas por forças alheias a elas mesmas Uma pessoa está sob o efeito do álcool E a outra está sob o efeito do Espírito Santo de Deus Mas também há aqui um contraste profundo Porque se a plenitude do Espírito Santo Leva a pessoa à adoração Ao louvor À gratidão E a submissão Uma pessoa bêbada, embriagada É conduzida à dissolução Hoje eu quero conversar um pouquinho com você sobre este assunto Você está cheio do Espírito Santo Nem todas as pessoas que têm o Espírito Santo Estão cheias do Espírito Santo Se você já é convertido a Cristo Se você já entregou sua vida a Jesus Você tem o Espírito Santo Não há nenhuma pessoa salva sem o Espírito Santo Todas aquelas pessoas que foram convertidas a Cristo Foram batizadas no corpo de Cristo Pelo Espírito Santo Mas nem todas as pessoas que têm o Espírito Santo Estão cheias do Espírito Santo Uma coisa é ter o Espírito Santo presente Outra coisa é ter o Espírito Santo presidente Mas eu quero, à luz desse versículo Tirar algumas lições para compartilhar com você Primeiro A plenitude do Espírito Santo É uma ordem expressa de Deus a você e a mim Enchei-vos do Espírito Não é uma opção nossa Não é apenas uma possibilidade É uma ordem É um mandamento É imperativo Não ser cheio do Espírito Santo É um pecado Certa feita, Dr. Billy Graham Foi procurado por uma pessoa da igreja Para receber uma denúncia De que um diácono da igreja Estava cometendo grave pecado da embriaguez E o Dr. Billy Graham Ao escutar a pessoa que denunciava Respondeu É verdade Esse diácono se está se embriagando Ele é passível de repreensão Mas eu pergunto ao irmão Você está cheio do Espírito Santo? Porque se a embriaguez é um pecado Não ser cheio do Espírito Santo Também é um pecado Não embriagar-se é o lado negativo Não ser cheio do Espírito Santo É o outro lado Ser cheio do Espírito Santo É um aspecto positivo Mas em segundo lugar Esta palavra Enchei-vos do Espírito Santo Está num tempo verbal no grego Chamado de presente contínuo Sabe o que significa isso? É que ser cheio do Espírito Santo Não é uma ordem que foi dada E aconteceu uma única vez Por exemplo Quando Jesus mandou lá na festa de Caná da Galileia Os garçons Enchei d'água as talhas Aquelas talhas foram cheias uma vez só E nunca mais precisaram ser cheias outra vez Isso é um fato consumado Que não se repete mais A ordem aqui é diferente Enchei-vos do Espírito É algo contínuo Você deve ser cheio do Espírito Santo hoje Você deve ser cheio do Espírito Santo amanhã Você precisa ser continuamente cheio do Espírito Santo A plenitude de ontem Não serve mais para hoje Todo dia você e eu Precisamos ser cheios do Espírito Santo Nós dependemos Desta plenitude do Espírito Santo Para termos uma vida plena Maiúscula Abundante Superlativa Terceiro lugar Esta palavra Enchei-vos Está na voz passiva Significa o seguinte Que eu não sou o agente desta plenitude É o próprio Deus que me enche Nenhum pastor Nenhum missionário Nenhum igreja Tem competência e autoridade Para encher você do Espírito Santo O próprio Deus E só o próprio Deus Pode revestir-nos Pode planificar-nos Pode encher-nos Do seu Santo Espírito Mas ainda em quarto lugar Esta palavra Está no plural Enchei-vos do Espírito Em outras palavras Todos nós Que cremos em Jesus Cristo Precisamos ser cheios do Espírito Santo Não apenas os pastores Os pregadores Os líderes Os missionários Mas o crente Que acabou de nascer de novo Pode e deve também Ser cheio do Espírito Santo As crianças Os adolescentes Os jovens Os adultos Os anciãos Todos os que creem Precisam Devem Imperativamente Serem cheios Do Espírito Santo De Deus Mas finalmente A plenitude Do Espírito Santo Ela pode ser verificável Ela pode ser notada Ela pode ser percebida Uma pessoa cheia Do Espírito Santo Ela demonstra sinais Primeiro Ela tem no seu coração Um profundo gesto De comunhão Com os irmãos Falando entre vós Com os salmos Ela demonstra Essa plenitude Através de uma vida De adoração a Deus De gratidão De gratidão a Deus E de disposição De humildade De serviço De submissão Uns aos outros Uma pessoa cheia Do Espírito Santo É um marido melhor É uma esposa melhor É um filho melhor É um pai A lista Das suas palavras Hoje você pode Também Receber essa plenitude Eu vou orar Em seu favor Pai eu te peço Que tu abençoes As pessoas Que nos assistem Para que todas Aquelas que creem No Senhor Jesus Também sejam Cheias do teu Espírito Em nome de Jesus Amém Nós estamos recebendo Aqui no programa Verdade e Vida O reverendo Ricardo Mota O executivo Da Apecom Reverendo Seja bem-vindo Muito bom Coisa boa Mais uma vez Por nos receber aqui E é uma oportunidade De a gente falar um pouquinho Sobre a Apecom Às vezes a gente fala A sigla O que é Apecom Agência Presbiteriana De Evangelização E Comunicação É esse órgão Da Igreja Presbiteriana Do Brasil Responsável Por toda a parte De comunicação De evangelização Da nossa denominação E tem sido uma bênção Dentre tantos projetos O Verdade e Vida Verdade e Vida E sabe que nós hoje Pastor Fazemos questão De agradecer Não só a quem Estão nos assistindo agora Mas aos evangélicos De todo o país Porque muitos Têm sido conosco Parceiros É verdade Parceiro em missão Irmãos da Assembleia de Deus Igreja Batista E muitas Outras instituições Religiosas Participam conosco E se você ainda Não é um parceiro em missão Entre em contato conosco Ajude-nos a manter O programa Verdade e Vida Esse ministério De evangelização Na televisão Da Igreja Presbiteriana Do Brasil Durante a semana De segunda a sexta Horário comercial 0800-119-105 0800-119-105 Segunda a sexta-feira Horário comercial Diga que quer ser um parceiro em missão Do programa Verdade e Vida E receba este livro de presente O livro Gotas de Esperança para a Alma Uma meditação bíblica Para cada dia do ano Uma benção Amém Uma benção Pastor Hernandes Nós também queremos convidar as pessoas Para participarem dos nossos congressos regionais Elas devem entrar no site www.ipb.org.br www.ipb.org.br E aí a pessoa, o usuário vai vir lá Muitos congressos que nós temos agendados Poderão fazer a inscrição Por exemplo, nós temos lá em Corumbá de Goiás Temos congressos agendados para Giparaná Gramado, várias cidades E nós queremos convidar as pessoas Para participarem conosco Coisa boa E também convidar Para que participem da Igreja Presbiteriana do Brasil Nós temos Estamos em ritmo de festa São 156 anos De organização da Igreja Presbiteriana no Brasil Desde 1859 Procure a Igreja Presbiteriana mais perto da sua casa Nós estamos então encerrando o programa Verdade e Vida Nós queremos manifestar o nosso carinho Nossa gratidão a você e a sua família E se Deus quiser Na próxima semana Neste mesmo horário Nesta mesma emissora Nós estaremos de volta Deus abençoe você E até lá Somos a família Centro da missão Família, coração da missão Tema do Congresso Regional Apecom Centro-Oeste Palestras com Augustos Nicodemos Obedes Júnior e muito mais Louvor Carlinhos Veiga Participe Congresso Centro-Oeste Apecom De 20 a 22 de novembro Hotel Paraíso dos Sonhos Corumbá de Goiás Informações www.ibb.org.br Família é o coração da missão Cai Cai a chuva sobre o mal e o bom Nasce o sol e nem faz distinção Assim É a graça do eterno Deus Derramada sobre os filhos seus E só alguns Se lembram de agradecer Pois só alguns Assim conseguem Compreender Os spaces … Veiga Viga Veiga Durru Veiga 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 Legenda Adriana Zanotto